Música Aconteceu no Senac a abertura da Maratona PSG São vários cursos oferecidos gratuitamente para a população E nós acompanhamos o lançamento Música Osmar Santana, ele que é diretor da Fê Comércio Marcando presença neste dia importante Osmar, um dia de conquista para essas pessoas que vão participar Da Maratona PSG Então, mais que importante, estamos aqui nessa Maratona PSG Que é o programa de Senac de gratuidade para cursos profissionalizantes Então, um grande esforço feito pelo nosso presidente Ranieri Junto a CNC, que trouxe para a Rondônia Mais de 1.200 vagas em cursos profissionalizantes para o estado de Rondônia Ariquemes, estamos aqui nesse lançamento agora Foi contemplado aí com 120 vagas nos cursos profissionalizantes Desde corte e costura, gastronomia, informática, entre outros cursos Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui anunciando E pedir as pessoas que estão precisando Querem se especializar Querem se formar numa profissão Ter uma certificação, se certificar, para um melhor emprego Para um melhor rendimento na sua vida Agora, fala em Salienta, a procura, superou a expectativa Então, é para a nossa satisfação Graças ao trabalho que tem feito a nossa coordenadora aqui do Senac em Ariquemes A Glorinha Está de parabéns pelo trabalho que ela tem feito aqui Entendeu? Nessa divulgação Na comunicação com os empresários Com os colaboradores E isso é muito importante Entendeu? Ontem nós estivemos aqui Presencial Na associação comercial Com o seu presidente Com o Fernando E entre outras empresas que estivemos aqui Que estão aqui, inclusive Participando e apoiando o evento Agora, eu imagino a satisfação de vocês Nesse longo dos anos Como a Fê Comércio, o Senac Tem feito a diferença na vida de várias pessoas Com certeza isso enche vocês Realmente de satisfação E não há dinheiro que pague isso Com certeza Para nós é uma grande satisfação Trazer os eventos do sistema Fê Comércio Não só do Senac Nós temos o Senac Temos o Sesc Com a gama de serviços Prestados à comunidade Aos colaboradores do comércio Aos pessoas que trabalham no comércio Uma gama de serviços Que são prestados por essas instituições Entendeu? E nós estamos sempre Para nós é uma satisfação muito grande Entendeu? Porque a Fê Comércio fez 40 anos de existência em Rondônia Entendeu? E com um vasto serviço Prestado aí A comunidade E ao setor produtivo do comércio Vamos ter um papo com a Glória Ela que teve a missão De fazer o chamado Então está certo Convocar todo mundo E dar notícia boa E olha O sorrisão dela já diz tudo Está feliz da vida Porque realmente superou a expectativa Eu fiquei muito feliz Quando eu entrei ali E eu vi jovens Várias pessoas Eu fiquei muito feliz Glória Realmente uma conquista Realmente superou a expectativa Superou, superou sim A população de Ariquemes É uma população bastante interessada Em estudar É uma população que está junto Que quer vir E a gente está muito feliz Agradecer a todo mundo Que está aqui conosco no evento Agradecer a todo mundo Que ajudou nesse processo de divulgação Ao Canal 35 Nós estamos muito felizes com o resultado Estamos felizes de saber Que a comunidade veio Que está afim de fazer os cursos E que a gente vai preencher Todas as vagas aí E vai formar esse povo Para o mundo do trabalho Agora eu fiz uma pergunta Até para o Osmar E vou lhe fazer No longo desses anos Quantas pessoas passaram por aqui Quantas pessoas estão aptas Para o mercado de trabalho Como vocês fizeram a diferença Na vida de muitas pessoas Como é esse sentimento? Ricardo O programa Senac Gratuidade de Rondônia Está fazendo 15 anos Nesse ano de 2024 É por isso que a gente está fazendo Esse evento Ao longo desses 15 anos Eu acho que é incontável Dizer quantas pessoas Passaram pelo Senac Mas a gente pode afirmar Que foram milhares de pessoas Milhares Esse ano a gente vai começar Esse semestre com 110 Nós temos muitas novidades Para o segundo semestre E outros projetos Que nós estamos fazendo E a gente está muito preparado A gente está muito animado Para continuar esse fortalecimento Para continuar preparando As pessoas para o trabalho Para continuar entregando Para vocês a educação de qualidade Que a gente sempre soube fazer O que me chamou a atenção São as idades As mais diversas Nós temos pessoas de idade aqui Jovens É impressionante Isso me chamou muita atenção Exatamente Quando a gente pensa Em formação profissional A maioria das pessoas Pensa que quem está querendo Desprofissionalizar São os jovens Mas não Tem pessoas de diversas idades Geralmente mulheres Que já fizeram tudo O que quiseram fazer na vida Criaram famílias E agora está aqui Querendo voltar Para o mundo do trabalho Querendo encontrar um caminho Buscar autonomia financeira Então assim A gente está acolhendo Todas as idades Nessa maratona Quais os cursos? Técnico em nutrição e dietética Operador de computador E dois cursos de costureiro Bom, começou hoje A programação foi vasta Na data de hoje Isso, exatamente Hoje nós estaremos aqui No SENAC das nove Às vinte e uma Fazendo matrículas E fazendo a intenção De cadastro reserva Para o segundo semestre A sua mensagem Gente, obrigada Por fazer parte desse evento Obrigada a todos vocês Que fizeram parte O SENAC segue De portas abertas O SENAC segue Apto para atender vocês A gente vai estar O ano de 2024 Inteirinho com vocês É só entrar em contato Com a gente Que a gente está aqui Vamos ter um papo com o Leandro Daniel Tratores Marcando presença Agora, quem será Essa jovem ao lado? Daqui a pouquinho Vamos falar dela Leandro, um dia importante Nós sabemos realmente Da importância do SENAC Da Fê Comércio Para o Estádio Rondon Muito bom dia Para todo mundo Sim, a gente fica Lisonjeado De ter sido convidado Aqui pelo SENAC A gente tem uma parceria Com ele há anos A nossa loja É a loja matriz Da Avenida Canaã Esse ano Completa 20 anos E a gente tem Essa parceria A longo prazo A gente sempre precisa Do menor aprendiz É uma introdução Desse menor Do nosso mercado De trabalho E a gente está hoje Aqui prestigiando eles A convite do SENAC Como nesse nosso caso De sucesso Que é a nossa colaboradora Que hoje é efetiva conosco Já há mais de ano E entrou via SENAC Então já é costume nosso Receber um colaborador Via SENAC Nessa parceria Onde eles estão aqui Estudando e trabalhando Tem toda essa troca Junto da empresa E do órgão E é gratificante Que muitas das vezes Essas vagas São preenchidas Depois efetivamente Sendo um profissional Treinado aqui Olha, o Salenão Tá que eles já saem Você citou Preparados para o mercado De trabalho Isso que é importante Justamente É o que falta A gente precisa De investimento nisso Porque hoje A mão de obra Precisa se renovar Tudo está sendo renovado Hoje a gente está Numa nova realidade De inteligência artificial Marketing digital Então nada melhor Que o jovem A gente não é tão velho Assim Mas já está ancião Nesse tipo de coisa Os jovens pegam melhor isso E a Daniel Tratores Pioneira aqui No município de Ariquem Ah sim Eu me orgulho De ser um dos filhos Do seu Daniel Nós somos a primeira loja A loja que iniciou tudo Agradecemos a esse município A esse estado Que sempre fomentou Hoje a gente tem Um reconhecimento nacional E estamos aí Mantendo a mesma batalha Mantendo o mesmo caminho E temos orgulho De ter encaminhado muita gente Muita gente passou por nós E somos gratos De ter se formado De ter passado pela gente Que a gente permaneça Por muito tempo Chega aqui Nome completo Meu nome é Letícia Flauzino Como é que você conheceu o SENAC? Você entrou através do Jovem Aprendiz? Isso Do Jovem Aprendiz Fala um pouquinho dessa experiência Foi importante para a sua vida? Bastante Foi uma experiência muito importante Claro Não só para mim Como os jovens que estavam comigo Cresci bastante Não só profissional Mas como pessoal também É uma oportunidade Que muitos jovens Deveriam ter Como podemos dizer Ingressar Ingressar Exatamente E agora você Daqui você foi para Daniel Tratouros? Daqui eu fui para Daniel Tratouros Era o seu primeiro emprego? Não Não era Mas foi Como eu falo Que mais Praticamente o primeiro Porque muitos Teve um crescimento profissional Exatamente Aprendi muito E continuo aprendendo Então está certo É bacana Ser integrante da equipe Daniel Tratouros? É maravilhoso Não é só A gente não é mais só Um conjunto de colaboradores Somos uma família Então está certo Parabéns e sucesso Obrigada E a sua mensagem Aos jovens Aos pais Eu fiquei muito feliz Quando eu entrei aqui Falando com a Glória E com o Osmar Da Feu Comércio E observei jovens Mas observei também Pessoas de idade aqui Várias pessoas buscando realmente Porque não há tempo perdido Se a pessoa acreditar Não há tempo perdido Com certeza Esse tipo de iniciativa Precisa ser fomentado O órgão federal Estadual Municipal Independente da esfera Precisa fomentar Como a gente falou Renovação Precisa renovar Hoje se fala muito em desemprego Mas não é o desemprego O que falta é capacitação Se você bater na porta De qualquer empresa De qualquer ramo Vai ter vaga Mas falta vaga capacitada Então acho que O Senac Ele entra nisso Então a mensagem é essa Não deixe de estudar Não deixe de se atualizar Porque o mundo não para Se o mundo não para A gente ficar parado A gente vai ficar desatualizado Então é isso Não tem crise O que tem É falta de atitude E aí essa atitude Acho que o órgão já está tomando E é interessante Que cada um Que está vendo esse vídeo Ou que está por aqui Tome essa atitude De se capacitar Porque o mercado está aí Para pessoas capacitadas Tem um papo com o presidente da CIA O Alessandro Marcando presença E prestigiando também A Fê Comércio O Senac Alessandro Um dia importante Para a vida dessas pessoas Que vão participar desses cursos Com certeza Essas atividades aí A Fê Comércio Junto com o Senac Para a nossa comunidade Para a nossa região Aqui do Vale do Jamari É muito importante A gente poder receber Ser agraciado Com esses cursos aí Podendo trazer Mais informações Para as nossas Para as pessoas aqui Para a comunidade Nossa aqui De Ariquemes E do Vale do Jamari Isso é importante Aí poder Cada vez mais Trazer cursos E dar oportunidade Dessas pessoas Se tornarem realmente Profissionais aí na área Bom, você como empresário Né, Alessandro Nós sabemos a importância Dessa qualificação Nós agora há pouco Tivemos testemunho De uma jovem Que ela saiu daqui Já preparada Para o mercado De trabalho E hoje nós temos Tendo essa carência Né, esse preparo Né Com certeza O mercado Está evoluindo muito A gente observa Que as coisas estão Mudando muito rápido E essa preparação aí É muito importante Né, principalmente Para o jovem aí Que está ingressando Na sua carreira Começando Dar os seus primeiros Passos aí Então Se ele sai daqui Já bem orientado Já sabendo Aquilo que ele vai Enfrentar pela frente Vai ficar mais fácil Para ele Vai ficar mais fácil Para o empresário Que recebe ele lá também Então assim Vão ser poucas instruções E ele já vai estar Apto a trabalhar Bom, a CIA 2024 Promete, né Nós temos aí Promoções Vocês acompanhando Também Acompanhando As situações Que são de interesse Da cidade também Do crescimento Nossa cidade Com certeza Com certeza As ações Da Associação Comercial Pesciano Nós vamos ter Bastante ações Lá também Nós estamos aí Formando Formalizando Uma parceria Também com o IFRO Para poder Intensificar mais Os alunos Poder melhorar Mais ainda A questão Da comodidade Dos alunos Do IFRO E aí Futuramente Quem sabe Também A gente tem uma parceria Mais pesada Com o IFRO Utilizando ali O nosso espaço Da CIA Tendo um espaço Acadêmico Aqui dentro Da cidade Também Fortalecendo Os nossos Acadêmicos Da região De Ariquemes E trazendo Cursos Para que realmente As pessoas Possam estar Preparadas Para poder Alavancar E visualizar Outros Horizontes Fernando Villas Também marcando Presença E prestigiando A Maratona PSG Fernando Importante Realmente Esse trabalho Desenvolvido Pela Fê Comércio E também Pelo Senac É muito importante Por que? É um tipo de curso Que vem gratuito Para a população E quem paga Isso aí Essa conta Sai de algum lugar E sai do comércio Porque muitas vezes A gente vê Principalmente agora Que a gente vai acompanhar Muito isso É época de eleição O cara batendo o pau Batendo Socando ali O empresário Mas esse tipo de ação As pessoas não sabem Sesc Senai São cursos Que vem para a população Que é o comércio E a indústria Que bancam Hoje nós estamos aqui Representando a associação comercial Assim como o nosso presidente Alessandro está aqui também Isso é interessante Para a população ver Porque são cursos gratuitos Que vem para a população Aproveitem Tem cursos fantásticos aí Hoje Para você ter uma ideia Tem 30 vagas De costureiro São dois cursos De 30 vagas 60 vagas No curso Ariquemes Hoje Há uma necessidade Desse ramo Nós conhecemos Inclusive um associado nosso Tem uma empresa De uniformes E ele Tem vaga lá Para Daqui Até o ano que vem Ele vai ter em torno De 20 vagas Que ele vai ampliar A empresa dele Hoje Ele tem em torno De 10 a 15 Para o ano que vem Mais 20 Então assim Vagas O mercado está precisando E está aqui A oportunidade Para as pessoas Acompanharem Virem aqui fazer De graça Em horários Que fica acessível Para todo trabalhador E lembrando Isso é uma contribuição É o retorno Que o comércio faz Que a indústria faz Para o trabalhador Incentivando ele A melhorar A crescer na vida E buscar salários melhores Uma questão interessante A mão de obra qualificada Nós temos uma jovem Que saiu aqui do Senac Arrumou um emprego Pegamos testemunho dela Agora há pouco E ela citou A importância Desses cursos Do Senac Na vida dela Hoje o empresariado Sofre muito Tem o emprego Tem a vaga Mas não tem A mão de obra qualificada E as pessoas Tem que despertar Para isso Isso aqui realmente É um pontapé Fantástico Para o emprego A vaga existe Os salários bons Com vagas Existem O que precisa As pessoas Se qualificarem Então está aqui Uma ótima oportunidade Para as pessoas Buscarem o curso Gratuitamente Se qualificar E ir para o mercado Do trabalho Buscar salários melhores Porque hoje Há uma deficiência Eu tenho 300 colaboradores Na indústria Hoje nós temos Dificuldades Para contratar Um vendedor Um vendedor Que saiba Te atender Que saiba Te dar atenção Existe essa deficiência No mercado Só que as pessoas Precisam se preparar E os cursos Estão aí Gratuitos É só vir buscar Bom Para finalizar A informação que eu recebi O Alessandro Não quis falar muito Mas falou que Vem novidades Pela CIA Vem, vem Tem muita novidade A Associação Comercial Ela tem feito Grandes trabalhos Junto com o Social Por exemplo Esse trabalho Junto com o Senac Mas também Cursos Que a Associação Comercial Vai oferecer Para os associados Então é muito importante As empresas Estarem buscando Essas informações Na Associação Comercial Que vem muita coisa boa A sua mensagem A população de Ariquemes Aproveitem Essa oportunidade A Ariquemes Ela passou Por um período De pandemia E mesmo assim Com a luta Do setor empresarial Nós conseguimos Segurar os empregos Porém agora Ariquemes Vai avançar Para um estágio Acima do que está Ampliação de negócios Ampliação da agricultura Ampliação do agro Então busquem Se atualizar As pessoas Têm que buscar Treinamentos Para melhorar O seu salário Porque se não Sabe o que vai acontecer Vai vir gente de fora Pegar o seu emprego Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri